Vocês não imaginam como isso é importante. Alan tem esperado pelo convite desde que soube do casamento. Eu sei disso. Pois é, ele ficava parado ao lado da caixa de correio todo dia. Puxa, que chato. Pois é, eu não tenho certeza de que ele saiu de Las Vegas, sabe? Ele precisa muito disso. Sei. Que é? Filhinho, é o papai. Você tem visitas. Entre devagar. Ele precisa se acostumar. Oi, Alan. Oi, e aí, pessoal? Oi, Phil. Oi, amigão. É, vocês querem entrar? É claro, com certeza. Tá bem. Tá. E aí, amigão? Oi. Oi. Oi, Stu. Vejo você na quadra daqui a me... Que quarto maneiro, Alan. Ah, obrigado, Phil. Meu pai paga meu aluguel. Ô, Alan, que porra é essa? A gente combinou de apagar as fotos. Você prometeu. Ô, ô, ô. Tá maluco? Eu não gostei disso, não. Não pode exibir essas fotos. Relaxa, Stu. Ninguém nunca entra aqui. Você traiu a nossa confiança. Mamãe, já terminei meu almoço. Pode vir recolher. Desculpe, meu amor. Já estou indo. Não acredito que passaram aqui. É muito legal. Opa, peraí. Alan, esse é o senhor Tchau? É, ainda mantemos contato. Stu. Tchau, o cara que sequestrou a gente? Ele não sequestrou a gente. Ele sequestrou o Doug Negro. Lembra? Foi tudo um grande mal entendido. Na verdade, ele é bem simpático. Alan, ele é um criminoso. Com licença, rapazes. Oi, lindo. Oi, Doug. Não servimos uma sobremesa? Não recebi esse memorando. Peço desculpas, querido. Volto já. Custa trazer um bolinho? Eu acho que não foi uma boa ideia. Alan, temos uma surpresinha pra você. O Stu veio convidar você pro casamento dele. Se você não estiver ocupado. Stu. Vai que os Jonas Brothers estão na cidade. Não. Vão estar em Raleigh-Durham. Tá falando sério? Stu. Está me convidando? Claro, é. Vai ser divertido, né? Phil, você vai? Mas é claro. Então vai ser divertido. O que você está fazendo, cara? São as minhas vacinas. Hoje é o último dia que eu posso aplicar. Isso tem que ser feito por uma enfermeira credenciada. Sou enfermeiro. Só não sou credenciado. Stu, olha isso aqui. Comprei porque pensei em você.